Foram dois homicídios em menos de 24 horas em Cocal, região norte do Piauí. O primeiro aconteceu ainda na noite de sábado, quando o parnaibano Pedro Augusto de Souza Filho, de 23 anos, foi esfaqueado no abdômen após uma briga no povoado Santo Hilário, zona rural do município. A segunda morte aconteceu neste bar. Francisco Lima Machado, de 23 anos, mais conhecido como Bebeto, estava dormindo em uma rede, quando teria sido surpreendido com duas facadas na altura do coração. Observe nessas fotos que durante a remoção do corpo, um rapaz parece estar mais curioso do que os demais moradores. Segundo a polícia civil, ele é o acusado do homicídio. Ele estava no local do crime, enquanto a perícia estava lá, o IML, sempre apresentando-se muito nervoso. E devido a isso, chamou a nossa atenção. E onde eu ia, juntamente com a equipe de investigação, colher informações, Géssimo estava perto. E aí devido a isso, nós chamamos Géssimo um canto, conversamos com ele. Ele, a princípio, negou, relutou, relutou. Ele falou que tinha sido um tal de dodoca. Depois ele falou que gostaria de falar a verdade. E aí ele confessa o crime para nós e para a polícia militar e ele fala que foi ele que, o autor do fato. Géssimo, ninguém vai querer lhe condenar se você não tiver culpa. Nem quer que você pague por conta de ninguém. Eu só quero saber a verdade. Foi você? Não, eu sim, senhor. Pronto. Pronto. Depois de ser preso, Géssimo Nascimento mostrou aos policiais onde teria escondido a arma utilizada no crime. O punhal foi apreendido e submetido a um exame pericial que constatou a presença de sangue na lâmina. Segundo o delegado Rodrigo Moreira, o acusado relatou em depoimento como agiu para matar o jovem conhecido como Bebeto. Ele já é uma pessoa que já estava, já cumpriu até pena por outros crimes, mas nunca um homicídio, um crime violento como esse, como um homicídio. Então ele confessou o crime, apresentou a arma do crime, não apresentou uma justificativa plausível, disse que a vítima estava dormindo na rede quando ele a atingiu com duas facadas na altura do coração. As investigações vão continuar para tentar assimilar se houve ou não a participação de mais agentes nesse crime ou também se foi alguma coisa subtraída da vítima, que é a hipótese do latrocínio. O acusado aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem e afirmou estar arrependido pelo que fez. Ele relata que estava sob efeito de drogas. No momento da agressão eu estava, eu me encontrava drogado, rupinado, eu tinha bebido cerveja. Aí no momento que eu puxei o punhal, aí eu entrei no local onde ele se encontrava, aí eu disparei o punhal e dei as facadas nele. Qual motivo? Sem motivo algum. Ele não... eu não tinha treta com ele não, não tem? Só por causa de uma coisa, porque eu estava drogado. Mas só que nesse momento eu estou arrependido. Mas no momento do... do acontecido, eu não tinha me arrependido não. Eu quero falar só uma coisa aqui, eu quero agradecer primeiramente a Deus e quero pedir desculpa à família dele, do que eu fiz com ele. Gerson dos Santos Nascimento permanecerá preso na central de flagrantes até ser transferido para uma unidade prisional. Tchau!